Hétero no cio não consegue nem disfarçar a pegação, né? Ainda bem que eu sou inocente, recatada e discreta. E? O que a sereia de Itu tá fazendo? Ai, vovózona, tô relaxando pra encontrar meu bofe mais tarde. Mostra a fuça dele pra eu ver se eu aprovo. Deixa eu ver. Ai, você vai amar. Ele é uma mistura de agroboy, playboy e gogoboy. Olha isso. Ih, tá a mesma carinha. Como assim, a mesma carinha? Você conhece o William Bittencourt? É o William Pereira, nesta de Dona Dedeca, filho de Creide. Mora do lado da peça da minha comadre. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Mora no Neia. Tem algum problema? Não, porque eu tava numa escalada social amorosa, entendeu? Agora descobrindo, assim, que ele mentiu pra mim, eu não quero mais. Ah, deixa ser ridículo. Você tem que ser igual a mim, viado. Eu escolho a dedo. Tipo quem? Tereza, a casa caiu. Descobri tudo. Calma. Eu posso se explicar. Já que você vai explicar pra ele, Tete, explica pra mim também. Escolhe a dedo mesmo, né? Dedo podre e unicravado. Casou. Calma, para de brigar. Não brigamos, nós, inclusive, conversamos, nos entendemos. Tereza, agora você vai ter que decidir com quem vai ficar na oitava temporada do Vai Que Cola. Para tudo, palhaçada. Que mané escolher. Escolher é a cor do passado. Que vocês aceitaram, eu já aceitei. Eu quero ficar com os dois. Ferdinando, olha só. Você acha justa essa mulher fazer isso com dois homens maravilhosos e lindos e perfeitos que nem eu e Reginell? Deixa que eu respondo, Ferdinando. Vou fazer igual o Jéssica fazia. Que ela tinha Maicon e tinha Lacraia. E ela dividia o segundo... Mas no meu caso vai ser diferente. Eu vou dividir como? O namorado da Zona Sul, meu namorado da Zona Norte e Tzil, meu namorado pra vida inteira. Azul. Concordou. Tá, então vai funcionar assim. Agora só uma coisinha aqui, só para não perder a viagem. Vamos comemorar aqui comigo hoje na Zona Sul. Nossa Bodas, a gente pode o quê? Fazer aí, dar uma catrancada pra comemorar Nossa Bodas de Papel. Então a gente faz o seguinte. A gente vai lá dar uma catrancada rápida, porque eu tenho hora. Porque eu ainda tenho meu pagodinho com ele aqui, ó. Mas tá. Tá bom, por mim tudo bem. Vem, Reginell, me acompanha. Reginell, me acompanha. Dona Jô tá aí? Dona Jô? Gente, Dona Jô tá pegando banana de pijama. Seu Hélio! Dona Jô, a senhora é a primeira amiga que eu conquistei em toda a minha vida. Por isso, eu te dou essas flores aqui em prova da nossa amizade que eu quero transformar em algo mais quente assim que o protocolo de segurança liberar. Ai, obrigada. Fiquei emocionada. Eu vou ter que admitir. Dona Jô tá pegando muito mais bofe que eu. Eu virei a tia encalhada do Leblon, gente. Não tem mais jeito. Vou até sair daqui pra deixar vocês a sós, tá? Dá licença. Então, obrigada, flores lindas. Muito obrigada mesmo. Mas eu preciso te fazer uma confissão. Sabe a multa que o senhor deu, né? Por causa daquele barulho horrível? É da gente aqui, é do nosso apartamento. Tem uma coisa errada aí. Cadê a multa, dona Jô? Deixa eu dar uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Rápido. Deixa eu ver. Sabia. Foi engano, dona Jô. Essa multa aqui é do vizinho do seu Hélio, que mora em cima. Ou seja, do Thomas. Gente, mas com certeza ele me deu isso por engano e eu nem percebi. E a sua? Mas como eu te magoei, o que eu fiz? O que eu fiz? O que está acontecendo aqui? O que foi? Dona Jô, eu fiz um comentário e essa garota surtou. Ah, tá. E que comentário você fez? Eu falei que o cabelo imprime Leblon, mas não adianta porque a roupa imprime Meia. Não me segura. Não me segura. Desculpa. Garoto, olha só. Vai embora pra tua casa, tá? Que eu não vou te pegar mais. Esquece. Mas antes de você ir embora, toma aqui a multa que você me deu por engano, né? E que na verdade ela é sua. Gente, ainda é mau caráter. Escapou. Você sem querer me perdoa. Desculpa. Tá, tá. Você está perdoado. A Jéssica perdoou. Eu também sou uma pessoa boa. E eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra minha filha Jéssica. É. Inspirada aqui no meu amigo, meu novo amigo, Hélio. Prazer, Hélio. Prazer, Hélio. Então, que é um homem culto, fez várias faculdades. Eu vou fazer uma coisa que você nunca fez. O quê? O Enem. Gente, mães não fazem Enem. Faz até a faculdade, tá? E pra comemorar, eu gostaria de convidar você, Jô, junto com toda a sua família, pra um dos restaurantes mais chiques aqui da região. Eu não acredito! Que a gente vai conhecer o Cláudio de Tatiana? Eu não sei. Ele frequenta o Tonhão lá do Vidigal? Ah! 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 Ah!